Hoje a chuva chegou mais cedo e mais forte aqui na grande São Paulo por causa do tempo abafado somado ao avanço de uma frente fria. E o carnaval paulista deve começar com chuvas, viu? Até o final da noite os metrologistas preveem pancadas moderadas aqui na capital. Vamos ver como fica o tempo amanhã. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para todo o Brasil e o estado de São Paulo. Quem está curtindo o carnaval no nordeste do país só deve mesmo se preocupar com o sol forte, porque se chover será bem rápido só para refrescar a festa. Já no centro-sul do país o carnaval promete ser debaixo de chuva. A frente fria que está no oceano somada a uma área de baixa pressão no continente resulta em temporais nessa área escura entre Santa Catarina, São Paulo e o Mato Grosso do Sul. Em toda a região norte, nos estados do Maranhão, Piauí e Ceará, muita nebulosidade e chuvas a qualquer hora. Os foliões de Salvador e de Recife vão pegar um calorão de 31 graus amanhã. E em Belo Horizonte vai fazer 32 e no Rio de Janeiro 36 graus. Aqui em São Paulo a chuva começa ainda pela manhã e a temperatura diminui um pouco nas regiões oeste, centro, sul e no litoral. Nas demais áreas a chuva vem a partir da tarde e há risco de temporais em todo o estado. Por isso, quem pretende viajar, atenção redobrada nas estradas. Vamos ver as temperaturas em algumas cidades? Aqui na capital, nessa madrugada, mínima de 22 e máxima de 31 graus. Em Campos do Jordão, temperaturas mais agradáveis com previsão de chuva forte e raios, mínima de 15 e máxima de 26 graus. No litoral, a chuva também vem a qualquer hora do dia e a máxima prevista é de 30 graus no Guarujá.